Fala galera, aqui quem fala é o Frost e no Tips and Tricks de hoje eu vou estar ensinando aí como configurar a interface do jogo. Primeiramente você dá um ESC, vai ajudar as opções, configurações do jogo. Aqui você pode configurar a mira, estática clássica é a que todo mundo usa, ela fica sempre estática. Pode atirar, andar, ela sempre vai ficar do mesmo jeito paradinha. Ou você pode vir e colocar ela em dinâmica clássica. A medida que você anda ou atira, ela dá um pulinho. Isso aí é basicamente gosto, estilo de cada um. Está aqui o meu. Cor da mira, pode deixar verde, amarelo, azul, azul claro. Deixar da cor que você quiser. Tem alguns mapas no workshop que pode personalizar isso, mas no jogo tem algumas opções bem bacanas. Tamanho da interface, o tamanho que tudo fica. A cor da interface, por exemplo, a minha está roxa. Ali por exemplo, onde tem a vida, onde tem o mapa, o meu dinheiro. Ali as minhas armas aqui do lado. Você pode trocar a cor aqui. Então por exemplo, laranja. Ele buga geralmente, aí você dá um ESC e fica laranja. O que mais, o que mais, o que mais. Aqui é a opacidade. Tem um contorno preto em cima do... Da minha vida, em cima da munição e tal. Você pode tirar esse contorno. Vindo aqui em opacidade da interface. Deixar em zero. Aí ele fica sem contorno. Fica apenas a escrita do mapa. Vamos ver o estilo dos indicadores de vida e munição. O padrão, quando do lado da minha munição tem umas balas em laranja. Toda vez que eu atiro, ela faz uma animação de sair do pente. E quando estiver quase acabando as balas, fica vermelho. E acabou a última bala, aí ele recarrega e acaba a animação. Sei lá, isso aqui eu acho um pouco inútil. Deixar simples, que daí ele aparece sem o... Independente do que eu faço, ele nunca vai mostrar ele do lado. Muitas balas tem aquela animaçãozinha. Exibir no inventário. Posição do ícone da bomba. Exibir no inventário, aparece junto a C4 aqui, junto com as minhas armas. Ou então, eu posso deixar a C4 embaixo do radar. Ali embaixo do meu dinheiro, quando eu puxo a C4, ela tá ali. E se eu for plantar... Deixa eu colocar o noclip aqui. Binge, noclip, mouse e tal. S, V, L, I, D, X, I. Binge, mouse, 4, noclip. E se eu vim plantar a C4? Aparece ali embaixo do mapa, quando eu começo a plantar. O sinalzinho de que tá plantando. Vamos ver. Agora eu pontei, eu sou um rumo aí. Aqui, posição do mini placar. Parte inferior ou parte superior? Tanto pode deixar o placar em cima da tela, na parte superior. Onde eu falo a C4, onde eu falo a C4. Onde eu falo a C4. E a minha logo. Como eu posso deixar na parte inferior? Que é o jeito que eu jogo. Deixo embaixo ali. Mesmo esquema. Vamos mudar a nossa, mudou a posição. Ou então, eu posso editar esse placar que fica embaixo. Ou ele fica em cima. Estilo de mini placar, exibir avatares. Que no caso, fica a minha logo ali. Estive a mais que eles, aparece o logo deles. A miniatura da imagem, né? Ou então, pode deixar em exibir somente o número de jogadores. Atualizou. Vai aparecer, ó. Por exemplo, não tem nenhum CT vivo, tem uma caveirinha. E aí, onde diz que eu tô vivo, tá um alive. E isso, depende. Se tiver dois pra cada lado, vai ter escrito dois e dois. E assim vai. Muita gente mandou mensagem na página do G5. Eu acabei fazendo esse vídeo pra ele. Por causa que ele tá comigo que dá webcam. Ele tá muito zoado. E espero que vocês tenham, né, resolvido as dúvidas de vocês. Isso é, galera. Valeu, abraço.